Isso é o que o mundo seria, sem um salvador. Mas isso acaba aqui. E se existissem coisas que nunca pudessem ser mudadas? Palavras. Decisões. Erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre. Um mundo onde nenhuma ferida fosse curada. Um mundo sem correções automáticas, sem a opção de voltar, nem a de apagar. Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria, sem um salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração. Para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa, se permitirmos que ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos. É por isso que comemoramos. É por isso que comemoramos. É por isso que cantamos. E é por isso que ele veio. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. E falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Amém. Amém.